Quer mamar filhinho? Quer mamar? E o mamar também. Quer beijinho? Quer mamar. Quer? Como que você matou eles? Eu peguei o Roberto, o Lula quer eles pra dormir. Eu nem dormi essa noite, como que meu filho fica aqui enquanto eu trabalho e tem monitora batendo no meu filho? Por favor. Eu tava fazendo a nau e sem querer sujou e ele, ah que nojo! Quer mamar filhinho? Quer mamar? Quer chupeta? Hoje a noite tem chupeta, tá? Tem que se matizar? Vou. E o mamar também. Quer beijinho? Quer mamar. Quer? No Brasil, incesto não é crime, a não ser que envolva crianças e adolescentes. Se, ao contrário, os envolvidos são adultos e não agem sob ameaça ou violência, não há proibição para a prática. Mas assim, eu posso ter uma opinião, senhor Alexandre de Moraes? Posso ter uma opinião de que quem faz isso é doente mental e merece ter o ouvido perfurado por um lápis? Ou não? Se não pode, eu respeito. Ó, eu até pensei em mandar esses dois se fuder. Mas agora eu tô com medo de como eles vão fazer isso. É nessas horas que eu penso. Se não existisse nenhuma religião, provavelmente eu inventaria uma. Só pra impor algumas regras que a lei não se importa. Já que não é proibido transar com o próprio filho, eu preciso de uma palavrinha nova. Pecado. Pronto. E se vocês não seguirem essas regras, vocês vão ter um castigo inimaginável. Que castigo é esse? Um castigo eterno. Depois que vocês morrerem. E assim nasceu a primeira religião no mundo. E tá aí até hoje, controlando uma galera. Que bosta, hein, merda. Que bosta. Nossa. O cérebro deve estar derretido já. Virou mingau. Não tem mais uma criança ali. Tem uma casca. Fala, oi pai. Olha como eu me remexo muito. Não. Não. O cérebro tá danificado, moça. Por isso. Não. Que biquinho é esse, meu amor? Vai chorar, filho. É a gente que odeia a vida que tem. Para de ficar se arranhando, garoto. Algumas crianças nascem retardadas. Outras nascem saudáveis. Mas se tornam com o tempo por causa dos comportamentos da mãe. Mais algumas horas tocando essa bosta sonora. Esse pornô em forma de batida. Esse monte de fezes com vômito. O cérebro da criança vai virar um mingau. Mais um pouquinho o cérebro do moleque vai derreter e sair pelo ouvido. Não é sério fazer isso que essa mãe tá fazendo. Deveria ser crime de tortura. A sorte dela é que eu não sou ditador do Brasil. Se eu fosse, ela não ia passar nem no psicotécnico pra ter filho. Olha a ideia da jumenta. Ela tá tentando manter o filho acordado. Provavelmente pra dormir no horário. Que de acordo com ela é o certo. Sendo que o moleque ainda é um bebezinho. Ela regula o sono do filho dela. Que no caso é um bebê com funk. Que diz pra novinha sentar num pinto. Mãe do ano. E pra não ser uma pessoa como essa mãe. Tem algum talento. E um deles pode ser o desenho. E por isso eu vou deixar um link nos comentários fixados pra você conferir. Destravar essa sua habilidade que eu tenho certeza que tá presa bem aí no fundinho. Prenda a desenhar. Receba a inteligência. Link no comentário fixado. Falei sofrendo. É isso. Porque eu sei que eles estavam sentindo muita falta. Minha mãe voltava. E aí matar eles foi a solução. E aí eu... Como que você matou eles? Eu peguei a coberta. Eu coloquei eles pra dormir. Que hora que foi? Eu não tô conseguindo dormir. Já tem dias. E aí eu peguei e coloquei eles na cama pra dormir. E depois eu peguei a coberta. E assim... E eles... Que horas que foi isso? Era de madrugada. Eu não sei que horas. Eu não sei que horas. Era de madrugada. Matou os dois na mesma hora? Eu não tava puro. Eu primeiro... Eu peguei minha filha. Depois eu peguei meu filho. Ela matou os dois filhos. Porque eles estavam sentindo saudade da avó. Só que depois ela fala que não tava conseguindo dormir há dias. O que me faz acreditar que esse foi o real motivo. Sinceramente eu não sei muito o que comentar. É uma situação envolvendo uma desgraçada e duas criancinhas. O que fode o meu psicológico é saber que o que ela vai pagar na cadeia não chega nem perto do que ela realmente deveria pagar. Eu não sei, mamãe. Eu não sei, mamãe. Porque você tem a obrigação como irmã mais velha e é isso. Para de reclamar e ver o seu canto. Eu vou ter o quarto que você tem o quê? O tempo. O problema é meu. O corpo é meu. Eu sou jovem. Eu faço o que eu quiser. Essa é a minha vida. Eu tenho que te contar a notícia. Você vai ter um quarto irmão. O pior é o que você faz, né, Clara? Eu espero muito que esse vídeo seja fake. De verdade. Porque se não for, temos uma mãe com muitas aspas. Que simplesmente decidiu ter quantos filhos ela quiser. E ao mesmo tempo leva como verdade uma maldita regra. De que a filha mais velha deve ser responsável. Pelos irmãos mais novos. Nunca foi tão fácil ter filho. É incrível. Sinceramente, se eu fosse filho dessa mãe aí. Na primeira oportunidade de abandonar, eu abandonava. É inacreditável como existem pessoas com esse nível de pensamento escroto. A garota, claro, se não for um teatro, completamente abalada por provavelmente já ter dor de cabeça demais com os três irmãos. E agora ficou sabendo que o senhor Cegonha tá trazendo mais um. Vamos torcer pra que seja fake. Sem motivo, né? Não tem ninguém nessa casa. Você não serve pra nada. Você tem que ficar calado e cuidar da sua vida. Eu vou ter conselho se eu quiser. E a sua obrigação como irmã é ser uma segunda mãe. Hoje, eu tenho certeza que a facilidade pra um ser humano cometer um crime vai muito da onde ele nasceu. Vai muito das pessoas que ele teve que lidar no caminho. Eu não sei se eu iria aguentar uma escrota falando assim não. Imagina que você é um adolescente correndo contra o tempo pra conquistar alguma coisa na vida. Tem uma barreira bizarra dessa chamada de mãe. Como já dizia o nosso amigo Sérgioão Fuguetes. É complicado isso aí, cara. É se virar, é dar comida, é levar pra escola. E você, mãe? É o que eu mandar, você tem que fazer. Eu vou ter acontecido se eu quiser que é você pra falar alguma coisa. Cara, isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Cuidar da sua vida e cuidar dos seus irmãos. Enquanto eu vivo a minha vida. Enquanto você vive, eu fico com os irmãos. Exatamente, porque essa é sua obrigação. Se essa menina for presa nos próximos dias, eu vou fazer vídeo passando pano. Foda-se. Prestou barba pra aprender a ser de obediência. Nossa, mano. O Prestou barba, assa, vai ficar cheio de... Falei pra não pintar, pintou. Agora vai ficar carequinha no Prestou barba. Tá ganhando, porque é só pra minha mão. Já que a pouco vocês vão ver o resultado. Vai nascer um cogumelo na cabeça do garoto. Vai nascer um cogumelo na cabeça do garoto. Chega. Fiz uma tatuagem aqui, ó. Monique, Miguel. Não deu espaço pra botar pra sempre quando sou profissional. Aqui, Ariane, bota aqui, vai. Aqui, bem bonito, ó. Ele não é de Monique, é de merda. Brincadeiro. Ficou pagou mó dinheirão pra me desobedecer. Agora, ó que lindo. Ó que lindo, filho da mamãe. Chega, Ariane. Cara, sinceramente, eu acho que esse problema poderia se resolver sem esse estresse todo. A questão real é que provavelmente a comunicação desses dois aí não existe. Quer dizer, até existe uma comunicação ali, mas ela é medíocre. Primeiro ponto, não filma o seu filho em momentos constrangedores. Educa ele em off. Esse vídeo vai ficar pra sempre na internet. E existe uma grande possibilidade disso afetar o futuro dele. Eu não sei quais são os motivos pra você não querer deixar o seu filho pintar o cabelo. Eu nem quero discutir sobre isso. Mas, particularmente eu acho, é claro, antes de qualquer correção, explicar detalhadamente os seus motivos. Justamente pra que seu filho possa entender e te dar a razão. A questão é que muitas das vezes o filho decide tomar decisões que na visão dos pais podem soar como rebeldia. Isso sempre acontece, mas é porque os pais simplesmente não conversam com seus filhos. Não explicam porra nenhuma. Ou se explicam, explicam de uma forma burra. Resumindo, não são convincentes. E ao invés deles trabalharem mais nesse lance de serem convincentes, não. Eles preferem só mandar e foda-se. Como se o filho fosse um animal. Você não vai pintar o cabelo e ponto final. E não conversa, não explica, não mostra o porquê aquela regra foi criada. Aí o filho, obviamente, não entende. E se ele não entende, ele cria um monte de possíveis porquês. E muitos desses porquês, pra criança, não fazem o menor sentido. Ele não sabe o real porquê. Pra ele é porque a mãe é chata. Pra criança é só porque a mãe não gosta mesmo. E gosto, cada um tem o seu. Só esse raciocínio de que cada um tem o seu próprio gosto, já foi o suficiente pra convencer a criança. A própria conclusão que ela tem naturalmente, já foi o suficiente pra convencer mais do que o papo da mãe. E aí, sem a criança estar convencida pela mãe, ela vai lá e pinta a porra do cabelo. E é claro que essa questão do cabelo foi só um exemplo. Mas repetindo, é muito importante você sempre conversar com o seu filho. Mostrar o porquê certas regras foram criadas. Não trate o garoto ou garota como um animal irracional. Uma hora ele vai crescer e vai se lembrar dessas suas atitudes escrotas aí. Eu sei que é difícil pra muitos pais terem essa noção. Mas o seu filho pensa, assim como você. Olha que loucura. É um segredo que foi desvendado. E se por ventura essas regras não tiverem um motivo extremamente convincente, que na verdade nem você, pai ou mãe, sabem o porquê tão proibindo, repensa sobre essa tal regra. Repensa pra ver se realmente vale a pena criar esse conflito. Porque às vezes, deixar o seu filho fazer uma coisa tão simples e boba como pintar o cabelo, pode aproximar mais vocês. Imagina que louco um pai e mãe sendo amigos do filho. Outra coisa, pode ser que uma tinta no cabelo não vá mudar nada na vida do garoto. Muitos pais sacrificam a proximidade que eles podem ter com os filhos por bobeira, por ego, por coisas que repetindo. Nem os pais sabem o motivo de tal regra existir. Enfim, claro que essa é só a minha opinião. E eu achei legal compartilhar com vocês. Oi, eu quero saber quantas vezes o meu filho apanhou aqui. Porque eu quero saber quantas vezes o meu filho apanhou aqui. Não, não é credo. Trinta, amor. Trinta e duas hoje. Assim, moça, ó. Eu acho o meu filho aqui confiando em vocês. Nenhuma? Você tem certeza que não é nenhuma? Mas se as monitoras batiam em crianças, por que? Você acha mesmo que o meu filho não apanhou aqui? Tem gente chorando aí, ó. Batinho em um ou batinho em dois? E os outros? Você acha que os outros, elas tinham misericórdia? Não. Se essa é a opção de crianças, todo mundo apanhar rápido. Mas copiou. Da mesma forma. Bom, eu não tenho a menor ideia do contexto. Mas eu não acho uma boa ideia entrar numa escola acusando alguém sem pelo menos ter uma prova em mãos. E outra. Se ela tivesse uma prova, não é ali que ela resolveria alguma coisa. É na justiça. É contratando um advogado. É obviamente processante. O que ela quer, exatamente ali. A única explicação plausível, deixando todos os instintos de lado, é garantir uma espécie de confissão. Pra, eventualmente, complementar uma prova já existente. Como, sei lá, por exemplo, uma câmera de gravação de segurança. Caso contrário, ela só entrou ali no modo australopteco, no modo selvagem. Ela quer o quê? Bater boca com a suposta agressora de criança? Falar pra ela que bater em criança é feio? Caralho. Olha que palhaçada. Isso aqui é uma palhaçada. Esse tipo de desenho é uma palhaçada. Porque você não acompanha o tempo inteiro que seu filho tá assistindo. Aí, quando você olha pra TV, aparece coisa feia. Little Angel. O André acabou de se esconder ali. Tá com medo? Porque tá aparecendo coisa feia aqui. Uma família. Como é que uma criança não vai ter medo disso? O que é isso? Mamãe vai trocar já. Filho, vira de costa. Olha como é que uma criança não vai ter medo disso aqui, gente. Eu não quero menosprezar o medo do moleque. Até porque, quando eu era criança, eu tinha um medo absurdo daquela vinheta do plantão da Globo. Era uma fobia que, até hoje, eu não tenho a menor ideia de como explicar. Quando eu vi aquela merda, eu chorava de desespero. Não era porque, no meu subconsciente, eu sabia que era uma notícia ruim. Não, eu nem sabia de porra de notícia. Eu era uma criança. Eu saía correndo como se eu tivesse visto um demônio. Até hoje, por algum motivo, eu ainda sinto um pequeno calafrio quando eu vejo essa merda. Esses dias eu vi aqui no YouTube. É inexplicável. É absurdo. Por isso, eu não vou menosprezar o medo do moleque. Eu só queria entender o porquê isso aí bota medo nele. É um bagulho preto com alguns olhos, como se fossem dois gatos saindo dos arbustos, sei lá. Mas eu não acho que o artista fez de propósito. E eu nem acho que isso dá medo em todas as crianças. É mais uma coisa desse moleque, igual o plantão que era especificamente pra mim. Aquilo foi criado pra me dar medo. Eu tava fazendo a nau e sem querer sujou. E ele... Ah, que nojo! Que fedor, cara! Sério! Esse cara me lembra o tio de santo. Eu não achou, só que foi muito fundo. Não deu muito certo. Na hora que se desengachou, eu comecei a rir. E é com esse clima de bosta, literalmente, que a gente finaliza o vídeo. Obrigado pela presença. E nunca se esqueça, link nos comentários fixados. E até amanhã. Se inscreve.